Pela oportunidade que sempre não é ajudada, né? A gente está falando do amor dele, da misericórdia dele. E ela até brincou ali comigo, falou que a vó Reni gosta, né? Gosta de falar. Porque eu sempre falo aqui com as irmãs que, até mesmo no nosso café, não vou nem levantar, porque se eu levantar para falar das maravilhas do Senhor, eu vou embora. Costumo dizer que eu não sou pregadora, tenho um monte de pregador na casa, glória a Deus por isso. Mas é sempre bom falar da misericórdia de Deus. E quando a gente começa, por mais que, é como eu falo para as irmãs todas as vezes, não é possível que a gente não possa vir aqui na frente, pegar o microfone e dizer que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, tirando para o céu. Não é possível que na manhã desse dia, eu não tenho algo para levantar a minha mão para o céu e falar, Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. E talvez você entrou aqui, talvez está pegando, triste, está desbaixo, talvez você entrou aqui chorando, mas a palavra de Deus para a tua vida é renovo, restauração, libertação. A palavra é, eu vou entrar, eu vou fazer, porque eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que entra contigo nesse negócio e queira o inferno ou não. Você vai florescer nesse desejo. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Hoje está lendo, sem demora da quarentena tem que trabalhar ali. Aleluia! Salmo 126. Aleluia! Cada uma que vinha aqui, salmo de vocês. Jesus! E ontem eu conversando com a canela, eu falei, estamos no segundo ano da oração, não que a igreja não orava antes, mas assim que abrimos esse trabalho. Mas... E eu pensei, por que eu vou falar de Ana? Uma mulher que orou tanto tempo, pediu tanto tempo, cerca de 22 anos clamando. Mas Deus faz como Ele quer, Ele fala do jeito que Ele quer. Talvez o trabalho seja de oração, mas Deus Ele quer, Ele é vacativo, aquilo que tem te prendido, aquilo que tem roubado a tua fé, aquilo que tem te entristecido. Então vamos naquilo que Deus colocou no meu coração. Uma passagem que eu já tive a oportunidade de estar pregando, ministrando, mas Deus Ele vai falar no nosso coração, que diz assim, quando o Senhor trouxe de volta os cativos, a cião, estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de canto de alegria. Até as outras nações se diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como restaurasse as torrentes de negueve. Aquele que semeia com lágrima, com o canto de alegria colherão. Aquele que vai andando e chorando enquanto lança a semente, voltará consigo, carregando seus peixes. Amém? Você glorifica a Deus e se aceita. Eu creio que não tem ninguém aqui com sono nesta manhã. Não tem ninguém cansado, como o nosso pastor, ele diz, cansaço é psicológico. Se você venceu o friozinho, venceu o seu edredom, chegou aqui, então faça valer a pena cada minuto, cada segundo que você passar aqui. Faça valer a pena. Aqui não é outro lugar, a não ser a casa do seu arpa. E se é a casa do seu Deus, você tem liberdade para adorar. Como a nossa irmã falou, Deus trabalha no silêncio. Mas quando a gente aprender a manchão de pé roxo, a gente não aceita o silêncio. Então, se eu fosse você, eu abri essa tua mão que é livre e você sabe glorificar o nome dele. Porque enquanto tu levanta a tua mão, enquanto você se ergue, enquanto você adora, enquanto você perde, Deus faz em teu favor. Eu creio até que Deus trabalha no silêncio, sim. No silêncio, Ele contempla teu coração, no silêncio, Ele contempla a tua luta, no silêncio, Ele contempla a tua casa, a tua dor. Mas é necessário você aclamar. E Jesus falou, igreja, de oração. Então, oração é a boca no pó, é gemido mesmo, é clamar no Senhor. livra a minha alma e a sua palavra da baratação, que é a boca no salão. Eu não pleno a minha oração e eu quero já profetizar sobre a tua vida que o glória a Deus, o aleluia, mas foi liberado. Então, eu já posso te mostrar e para de dentro da alma, mãe, e para de dentro da alma, mãe, e para de dentro da alma. e para de dentro da alma. a dor tem te abrigido. E só assim, agora, você vai entender que você entrou para adorar. Você vai entender que agora você entrou para enaltecer. Deposindo a vontade, já depositou? A tristeza, a ferida, a dor, a mágoa, a mágoa de perdão, o ódio, já depositou? Já se livrou de tudo aquilo que me faz, se despeito chorar? Agora entra, enche-me desse negócio. adorando o nome dele. Agora, assim, eu vou ensinar a mensagem. Porque eu entendi que o psicológico que estava te fazendo parar e não estava deixando você adorar, foi embora. Vamos, Senhor, aplaude o nome do Senhor comigo. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Salmo, 126. Aleluia. Ele foi escrito por reis, foi escrito por homens que viveram no período babilônico durante muitos anos. Foi escrito, é um inário, na verdade, é tânticos poéticos, não é, vó? Que o salmista esquentava no momento de dor, no momento de tristeza. e nesse cenário, a gente vê muitos hinos, eu até mencionei um ali quando eu estava orando, né, eu não sei contra os outros, mas eu sei que o meu pai é bom. E quantas pessoas nos dias de hoje foram inspiradas através desses hinos, através desses salmos que foram escritos aqui. Né, tem um que louvou, né, Deus conhece a nossa estrutura, está indo em salmos também. E quantos outros nós fomos citar aqui, nós vamos entender que foi escrito, foi um hino poético escrito por aqueles homens, talvez anônimos, talvez por salmista, talvez por Davi, tantos homens escreveu esses salmos. E o salmo 126, ele fala sobre o povo que estava exiliado. O povo que tinha sido levado cativo para a Babilônia. O povo esse que outrora era um povo alegre, era um povo que clamava, um povo que cantava, um povo que salvagiava, sorria, mas agora eles estão levando cativo, exiliados. E eu me pego e pergunto, eu falei, Senhor, por que cativo aquele povo? Era um povo que te clamava, era um povo que te adorava, era um povo que cantava salmos, cantava salmos tantas vezes, agora eles vão sendo levados cativos para o exílio. Porque aquele povo que outrora te adorava, agora eles vivem o exílio de 70 anos. E eu estudando, eu comecei a entender que estamos, cada salmos desse, era o degrau que eles subiam. E estávamos aqui no sexto degrau, no cântico do sexto degrau. E a Torá Sagrada vai dizer que até o sexto, eles podiam trabalhar a terra, eles podiam comer do suor da terra, do trabalho da terra. E até o sexto ano, eles podiam ir ali, aelhar a terra, fazer tudo aquilo que podia ter feito, mas no sétimo ano, eles tinham que descansar a terra. Mas o homem, na sua ganância, ele não espera esse tema. Ele continua trabalhando a terra, ele continua a ir na terra, ele não dá o tempo da terra a respirar. E quando a gente fala no número sete na Bíblia, a gente sabe que é o número da perfeição. O Senhor, ele queria que tudo fosse perfeito, mas a ganância do homem não permite. Estamos no sexto degrau, entenda bem isso. Para o sétimo, era necessário o descanso da terra, mas o homem, ele não permite. Ele quer fazer do seu jeito, ele quer fazer da forma que ele quer, do jeito que ele acha que tem que ser, mas a cobrança de Deus chega. Deus, ele permite, mas a cobrança vem. E o povo ali, ele continua a ir na terra, mas só que era, aquele momento ali, não podia ser como eles queriam. E o sétimo degrau vem dizendo que era necessário eles descansarem. a lei sabática do tempo vem ensinando isso. E eles continuam. Só que o Senhor, agora ele se levanta e ele começa a cobrar. Não pense você que tudo aquilo que a gente faz, que tudo aquilo que a gente acha que é certo aos olhos do Senhor, não ache você que tudo que está dando certo é porque Deus está no negócio. Não ache você porque se até o dia de hoje você te fala assim, eu tenho que estar do jeitinho aqui, eu tenho feito coisinha ali, você vai permanecer dessa forma porque uma hora pouco chega, uma hora Deus ele cobra, uma hora aquele povo que roubou o Senhor durante 70 anos. Deus agora ele permite que eles passem pelaquele cativeiro de 70 anos. Exatamente. Mas, Senhor, por que o povo te clama, Senhor? Por que o povo te adora, Senhor? E o Senhor permite que o teu povo, aquele povo que o Troia tentava a canção de Sião, continua preso na garra dos Babilônicos, porque durante 70 anos o povo ropa. Então, na boca do Nozó, agora ele pega aquele povo, leva ele exiliado, tira os alicerces totalmente que eles tinham. E, por isso, ele não tira somente o alicerce, ele tira o ouro, ele tira a prata, ele feia na alma que ele põe para eles entenderem que não era da forma que eles estavam agindo e fazendo. Então, mas o Senhor tinha permitido que você tenha sido levado cativo, ele tinha permitido que você esteja em exilio para mostrar que não é do jeito que você quer. Nenhum deserto é para a vida toda. Nenhum exilio é para a vida toda. Se Deus ele permitiu que você enxergar você até aí porque ele tem algo contigo aí mesmo. Estávamos um tempo aqui atrás falando nesse mesmo lugar. Floreça onde Deus te plantou, não é assim? Deus, ele vai te fazer florecer aonde ele te plantou. Deus, ele sabia que aquele povo até clamava, aquele povo até tentava, mas aquele povo não fez aquilo que ele queria que fizesse. Eu sei. Ô povo ruim, e quantas vezes eu tenho a oportunidade de falar? Falando tanto a respeito do povo de Israel e soube exatamente igual a eles. Se não era para ir à terra, não era para ir à terra. Se não era para trabalhar a terra, não era para trabalhar a terra. E por que eles continuaram? Porque foi necessário ele passar por aquele exílio. E talvez você não entendeu o motivo de você estar aí. Aleluia, Jesus. Talvez você ainda não entendeu o motivo de você estar aí tentando em terra estranha. Mas o povo naquele momento agora, eles vão começar a chorar, eles vão começar a clamar e mesmo assim aquele reino a boca da mozão permite com que o povo seja exiliado para eles entenderem que não era do jeito que eles tinham que fazer. E para a gente entender aqui o povo já estava saindo do exílio. Salmo 126. E o Salmo 137 quando o povo ele entra para o exílio para a gente entender aqui o Salmo 126 a gente tem que dar uma passagem lá no Salmo 137. E o Salmo 137 vai dizer a margem dos rios da Babilônia. Nos assentávamos e chorávamos com saudades de Sião. E quando os opressores vinham e falavam canta aí que eu quero ver canta que eu quero ouvir uma canção de Sião que vai ser adentuada dos seus lábios. Eu creio, eu quero conjecturar que nessa manhã que aquele povo olhava e falava assim como eu vou cantar? Como eu vou salvar o dia? Como eu vou colocar a minha arpa e vou tocar a arpa se eu estou levado da China em terra estranha? Se eu estou exiliado neste momento? Sabe o que que eu entendo com isso? Talvez você entrou aqui nesta manhã exiliado espiritualmente falando e talvez o teu opressor está falando para você Ei, Debra, canta aí. Canta que eu quero ver. Canta agora, gente. Eu tenho a canção linda de Sião que eu quero ver. Não tem como cantar em terra estranha, não é assim? Não tem como adorar sendo levado cativo. E aquele povo ali naquele momento ele pendura a arpa. Mas quem foi que disse que o Senhor mandou você pendurar a arpa? Meu Deus. Quem foi que disse? Talvez você sentou, talvez você chorou, talvez você falou Senhor, o motivo de eu estar aqui e eu vou pendurar a arpa. Mas quem foi que disse que é momento de pendurar a arpa? Meu Deus. Eu não vou mandar botar sobre eu não vou mandar botar a arpa. Não vou mandar botar na arpa. Quem foi que disse que é momento de pendurar a arpa? Aleluia. Talvez a tua tese você até entrou aqui falando Senhor, eu vou pendurar a arpa? Eu vou cantar o que? Eu vou pregar o que? E eu costumo dizer aqui para as irmãs o seguinte, talvez a minha antiga tese me impossibilitava de pregar ferida, de cantar ferida, de falar alguma coisa da parte de Deus querida, mas eu vou entender que enquanto eu olho, enquanto eu prego, enquanto eu te glória a Deus e aleluia, o Senhor ali entra comigo nesse negócio e me dá vitória, enquanto eu estou aqui talvez caída, machucada, talvez caprichagem da barra e exiliada, o meu Senhor desce. Sinto o teu Senhor nessa noite, nova vitória da cana do morrer, nos caramais, sinto o Senhor na cor desse acessível que tem que morrer, eu vou levar, sinta ele passeando no janeiro, sinta ele fazendo sofrimento natural por amar com a vida. Glória! Talvez? Glória! a senhora entrou aqui falando como vou cantar? Como eu não vou pendurar minha arpa se o meu momento é de dor, de choro? O meu momento é de desespero? O meu momento me deixa chamar do longe, eu queria não cantar, mas é pendurar a arpa. É, Deus Santo. Quem foi que disse que mesmo levando cativo em terra estrela, eu não posso cantar. Eu creio que naquele momento ali, os opressores falavam, canta, Marta, canta, que eu quero ver agora você cantar, você está exiliado. Só que eu vou entender que até mesmo os babilônicos, até mesmo os ímpios, são usados por Deus para fazer você cantar novamente. até os babilônicos, entenda bem isso, até o ímpio, até o opressor da tua alma, quando Deus quer, faz com que você volte a cantar novamente a canção de Sião. E deixa eu te dizer uma coisa aqui, a canção de Sião já está liberada para a tua vida, a canção de Sião já está liberada para a tua vida, e só para você entrar a canção de Sião Senhor, não dá para cantar. Quem me diz assim, é adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, tanto é comigo, igreja. Adorar no dia do luto, adorar a Deus no ar no deserto, e adorar a Deus no deserto, ou no ar a Deus cantou, eu sei que naquele nome eles cantaram dessa forma, então quem desafinou a palavra pastora, mas eles cantou, talvez, sem dom nenhum, como a pastora cantou, mas eu quero adorar, eu não estou nem aí, Satanás, eu não estou nem aí, patrióticos, eu não estou nem aí, babuco do mazor, eu não estou nem aí, quem vai dizer que não sobe cantar, eu não estou nem aí, quem vai dizer que não é finado, eu quero adorar, eu quero adorar, e talvez eles cantaram dessa forma, é adorar quando Deus não responde, aleluia, e para me fechar essa parte aqui, Jesus maravilhoso, quem foi que disse para você, igreja Deus, que você não pode cantar a coisa em mim, aleluia, aleluia, a gente fala em cantar, exiliar, eu vou lá em Paulo e Silas, agora presos, levando o domínio cativo, e naquele momento ali, eles foram encarcerados, com seus pés amarrados, mas uma coisa que me chama a atenção, que o seu espírito, a sua alma era livre para adorar, talvez você entrou aqui, talvez foi naquele povo, talvez como Paulo e Silas, exiliado, talvez como Paulo e Silas, acorreu tratados, mas tem uma coisa que faz separação, e sabe qual é? Você é livre para adorar, você é livre para adorar, o seu amor vem dizer, eu posso nasci, porque esse não é mais gatinho em terra estranha, mas o seu trabalho ainda é adorar, o seu trabalho ainda é adorar, se você entende que o seu vai adorar, eu vou te dar dois segundos para rachar o que me vai adorar, essa mão do arão, está liberando para todos, valeu, não é adorar, mas é o adora, 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 o teu Deus, porque enquanto tu adora aqui, ele está visitando o teu nascido lá, enquanto tu adora aqui, ele está indo lá, é o teu pastor, correndo aqui, que é o teuもro, ainda é o seu grado, todo mundo e tudo dá para costas o seu Tão homens, quando tu deixou lá, o meuwolho, é importante ver o que tu deixou lá, porque eu falei que era para deixar ele voltar, foi, E tu já depositou no altar Porque você é uma mulher incrível Que é uma mulher decidida E uma mulher inteligente Tu entendeu E a partir do momento que tu entrou ali Tu deixou e depositou no altar Então se tu depositou no altar O que é o meu choque No coração? O que ainda sangra A tua alma? Tudo isso já foi Levado ao cativo Tudo isso já foi levado ao cativo Deus já arrepentou as correntes do inferno Que te prendiam E aquele povo ali Agora eles começam A cantar E a dizer Grandes coisas fez o Senhor E por isso estamos a lá Somente você que tem mão pra levantar Levanta suas mãos Pro alto mais alto que você puder E eu quero profetizar Sobre a tua vida Grandes coisas fez o Senhor Por ti Grandes coisas fez o Todo-Poderoso Por dia e do amanhã Grandes coisas o Deus Todo-Poderoso Ele entrou e fez Mas que coisa é essa, pastora? Coisas que os olhos não viram Nem ouviu, não ouviu Nem penetrou no coração do homem É o que Deus tem preparado nesta manhã Para nossas vidas E a igreja extraordinária Aleluia Louvado seja o nome do nosso Deus E agora o Salmo 126 Ele vai dizer Salmo 126 Eles vão dizendo primeiro Quando o Senhor trouxe de volta o cativo Estávamos como o Senhor O interessante é Que o povo que outrora Clamava e dizia Icabold Foi-se a glória Agora eles estavam falando o que? Estávamos como os que sonham Coisa linda Mas outrora, irmã Agora se foi Mas agora eu estou sonhando Só Deus Ele faz Só Deus restaura Só Deus faz aquilo que outrora não era ser E talvez você tenha pensado Que Deus Ele não vai fazer Ele não vai restaurar Ele não vai prazar Ele não vai fazer com que você conquiste Mas talvez você entrou aqui falando Icabold Não tem mais jeito Mas o Senhor me trouxe aqui Para te dizer Aleluia Glória a Deus Ele vai restaurar Ele vai restaurar Ele vai curar E dá pra direita o que? Então a minha boca se encheu de alegria Oh glória Pega os seus olhos Por um segundo Aleluia E fala Senhor Restaura a nossa sorte Senhor em nome de Jesus Senhor Que possamos estar com aquele povo Como que sonho Talvez até o dia de hoje O inimigo tenha dito Que a glória se foi da minha vida Mas restaura Senhor A minha sorte E ali aquele povo No salmo 126 Ele já foi pedido No verso 4 Senhor Restaura-me Como as correntes de Negev Meu Deus Coisa linda Maravilha Negev é um fenômeno que acontece O tempo inteiro Para quem não sabe Negev fica no extremo sul de Israel Nas montanhas Daquele lugar Lugar bem alto E esse fenômeno que acontece Tempo em tempo Vamos entender que lá em cima A geleira Cugela tudo E torna-se um lugar erro Um lugar árido Um lugar sem vida Sem nada Aleluia Mas quando aquele fenômeno acontece Aquela geleira Ela começa a derreter Trazendo assim Uma enxurrada de água Para aquele lugar Que era cedo E eu falei Deus Como o salmista Ele vai impedir Ele está agora Saindo do cativeiro Babilônico Durante 70 anos E ele vai impedir Agora Para o Senhor Restaurar Como as torrentes De Negev Se Negev Era um lugar árido Era um lugar erro Era um lugar Que não florecia Era um lugar Que estava seco Como ele vai pedir Para o Senhor Restaurar A sorte dele Como as torrentes De Negev Só que a gente fica Nos versículos Isolados E a gente não se permite Se aprofundar Aquela geleira Quando derrete Ela traz água Ela traz vida Porque quando a gente fala De água A gente fala de vida E quando ela começa A derreter Ela começa A ter aquela enxurrada E aquele lugar Que ela era Que era seco Que era rachado Pelo sol Pela quentura do tempo Agora ela começa Lá de cima a derreter E isso daqui É profeta Que você vai pegar Quem está entendendo O negócio Talvez você entrou aqui E tudo aquilo Que está retido Sobre a tua vida Tudo aquilo Que está retido Sobre a tua casa Tudo aquilo Que está retido Sobre o teu ministério Ainda não foi descongelado Mas sinta o neguebe De Deus agora Com a sua mulher também Sinta o neguebe De Deus agora Em nome de Jesus Deus é retido E em nome de Jesus Essa água Fica sobre a tua vida A água da saia Ele foi mandado A pão da glória Oh glória Sinta essa água Que desce do trono Do todo poderoso Esse fenómeno Talvez aconteça De tempo em tempo E talvez Como nosso pastor Ele sempre diz A oportunidade é uma Que a gente tem que agarrar Quando ela passa Porque na volta Hoje eu não consigo mais Então sinta esse rio Se jogue nesse rio Aquilo que estava cego Na tua vida Hoje vai ter vida Aquilo que estava rápido Na tua vida Vai ter cor Aquele negócio Que era assim De tempo Agora vai começar A ser dolorido Porque Deus Ele faz dessa forma E pra terminar Fique de pé comigo Glória a Deus Glória a Deus O verso 6 vai dizer Aquele que vai chorando Enquanto lança a semente Voltará consigo Carregando seus peixes Glória a Deus Eu vou entender Nessa palavra aqui Que não basta somente Chorar Tem que semear Não basta somente Eu chorar em cima É necessário Eu semear Enquanto eu vou chorando Com a água É necessário Eu ir andando Olha bem o que o salmista Vai dizer Aquele que leva A preciosa semente Andando e chorando Voltará consigo Carregando seus peixes Talvez você está lutando Talvez você está chorando Talvez você esteja Em terra estranha Talvez você entrou Aqui cativo Porque você já foi liberta Em nome de Jesus Talvez você entrou aqui Talvez a tua ainda Tem sido de choro De luta De luta De desespero E talvez você está Andando chorando E falando Senhor Eu tenho clorecido Eu tenho Ficar no nosso grupo Mas tem a nossa A tua ainda Aconteceu Meu Deus Quem colhe Quem planta Colhe fé Talvez a tua ainda Tenha sido desse jeito Talvez você está Machando Está machando Está machando Está chorando Dizendo Meu Deus Eu estou semeando Com lágrimas E quem foi que te disse Que Deus me desprende Eu vim de novo vazia Quem foi que te disse Que você vai Mas você não vai Não vai conseguir Carregando os seus peixes Quem foi que te disse Que tu vai morrer Nesse deserto Quem foi que te disse Que você não vai dar fruto Quem foi que te disse Que Deus nos está Colheando as tuas lágrimas Em nome de Jesus Então chora Chora pra Deus Vai Chora pra Deus Vai Estamos falando De oração E quem chora Pra Deus Tem resposta Tem resposta Tem resposta Pra tua vida Tem resposta Pra tua casa Nessa manhã Aleluia Aleluia A tua ainda Talvez tenha sido De dor Talvez a tua lágrima Tenha sido De um sustento De dia e de noite Talvez só Deus Sabe naquele cantinho Até mesmo O que Deus vai fazer No dia a dia Tu tem vontade De chorar E falar do meu Senhor Eu tenho andado Eu tenho caminhado Eu tenho buscado Mas parece que a colheita Não chega Mas deixa eu ser Pouca profética Pra tua vida Isso aqui é profético Que você vai andando E chorando E tudo que você Chora em cima Faz Tudo que você Chora em cima Florece Tudo que você Chora em cima No dia da diversidade Vai florescer Vai fluir Que é no inferno Não Então cuidado Com aquilo que você Conta Cuidado com aquilo Que você Conta Enquanto você Chora em cima O que você Tem plantado Nessa manhã Coloca a mão No seu coração Traz a memória O que você Tem plantado Nesta manhã Traz a memória O que você Tem plantado Nessa manhã Será que você Vai colher Será que você Vai colher a honraria Será que você Vai colher Aquele Essa manhã Glória 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 Vai Pergunta pra Deus Senhor Eu tô plantando Senhor Eu tô regando Senhor Eu tô regando Com lágrimas E eu quero Profetizar Sobre a tua vida Que vai jorrar Nesse deserto Árido Vai jorrar Nesse deserto Certo Da tua vida E a partir de hoje Não é mais seco Mas floresceu 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 Então floresce Porque foi aí Que o Deus te plantou Floresce Porque foi aí Mesmo E o Senhor Te campeão Aleluia E pra terminar Estamos falando De oração E eu disse no começo Que eu queria falar de Ana E dentro desse contexto Aqui Aleluia Eu não estou saindo fora Mas eu vou explicar pra vocês E vocês vão entender Que aquele povo Ele levou a semente Andando e chorando Aleluia Ana No capítulo 1 Ela chora Ela se desespera Ela grita Ela rasga o coração Na presença de Deus Mas no capítulo 2 Ela volta cantando Quem vai Plantando algo no caminho Volta Trazendo a vitória na morte Quem vai chorando Enquanto planta no caminho Com o coração aberto Com o coração contrito Porque se tem algo Que faz o Deus Senhor A vontade do trono da glória É quando você clama É quando você chama O cheiro do quebrantamento Deu favor Se faz algo Se algo faz o Deus Senhor Se levantar do trono É quando você clama a ele E chega com um cheiro De quebrantamento Como resposta Ele pisa na DVT Como resposta Ele pisa na terra Por amor à tua vida Ei Ana Talvez você floreceu Talvez você lembra Para a senhora A semente chorando Mas no capítulo Para o outro Ana chora E agora ela sorriu Então em nome de Jesus Sorria Vai Sorria Você está sendo abençoada Você está sendo abençoada Na sua mãe Talvez você clamou Você pediu Mas no capítulo Para o outro O Senhor Vai cantar a canção do Senhor Em nome de Jesus Então coloca a mão no seu coração Vai O exílio já passou A canção vai voltar A canção vai voltar longe dos seus lábios Vai Começa em nome de Jesus É quando eu te confio Vai com a mão no seu coração Vai Aleluia Aleluia Glória Eu disse que não ia passar A canção tem que voltar A canção tem que voltar A canção tem que voltar Amor Deus que restaurou a sorte De serão agora Com você está Descorti o seu olhar E deixe o mundo perceber Que a sua alegria Não é fantasia É um novo dia Deus é com você O seu choro já sobrou Como um deserto Deus vai deixar na casa O seu choro é invadido O seu choro é invadido O seu choro é invadido Até que se tornou Jardim fechado do Senhor Deixa ele maciar O seu choro é invadido O seu choro é invadido E o teu choro é invadido O seu choro é invadido As coisas que Deus preparou O meu choro é invadido Ninguém viu Nem ouviu É inédito Você precisa ver Desde as suas mãos O seu choro O seu choro é invadido O seu choro é invadido A canção está liberada A canção está liberada O seu choro é invadido 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 Você precisa crer Você precisa crer Se suas lágrimas molham no chão Comece a cantar A canção de Sião Aleluia Aleluia Fazia O meuleo Ou o seu choro é invadido A mamãe O seu choro é invadido Amazônia em Ham, duas Awam, duas Awam, duas Awam Mas ao seu choro é invadido Qualquer uma martake